Minha vida é um livro Explore a imaginação Mesmo que cresça Nunca se esqueça Das doces lembranças Do criança Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Ser criança é incrível Poder brincar, correr, pular, cantar Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Na magia da alegria O bom é ser criança todo dia Clarinha, você viu o que aconteceu? Você sonhou! E realizou! Minha vida é um livro Com páginas pra desenhar Um caminho colorido Lá eu posso viajar Com sabor de chocolate Nuvens feitas de algodão Onde sonhos são verdades História e imaginação Mesmo que cresça Nunca se esqueça Das doces lembranças Do tempo de criança Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Ser criança é incrível Poder brincar Poder brincar, correr, pular, cantar Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Na magia da alegria O bom é ser criança todo dia Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Basta a gente acreditar Ser criança é incrível Poder brincar com ele Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau